Fala galera! Eu vim neste minuto Conrad falar pra vocês do novo mangá da Conrad, mas eu não vou falar do nosso novo mangá. Eu vou falar da página de... peraí, você vai começar pelo fim? Você sabia que foi a Conrad, lá em 2000, com o mangá Dragon Ball, que inventou a página de Pari pra ninguém ler um mangá do lado errado? Sim, porque os mangás são lidos ao contrário da leitura ocidental, né? Eles são lidos da direita pra esquerda. Então, quando a Conrad foi publicar lá em 2000 o primeiro mangá, que ia ser a leitura oriental, a gente criou esta página de Pari e o nosso novo mangá, ela está de volta. Tá aí uma curiosidade pra vocês que não sabiam. Se tudo der certo, você tá vendo aqui na tela a página original de Pari, que saiu em Dragon Ball e em Cavaleiro Zodíaco. Valeu, pessoal!